E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E estou de volta aqui ao Ark, conforme prometi, 2016, primeiro vídeo de Ark. Eu estava ali no vulcão, eu estava ali com a Nanda e o BX, e agora a gente vai se encontrar lá no Obelisco Vermelho, nessa região do Obelisco Vermelho, que é onde se encontra o Procoptodon, o nome do bicho é muito louco, Procoptodon. É um canguru, mais simples assim, é um canguru que nós queremos encontrar, tá bem difícil, já rodei esse mapa ontem, inteirinho, mas não achei, vamos ver se a gente encontra. Parece que agora saiu aqui na Wiki, que ele fica bem, é bem mais comum aqui nessa região aqui do Oeste, né? Então nós vamos tentar encontrar um pra gente aqui, tá galera? Então aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto aqui com a Nanda e com o BXD, pra gente tentar aí achar esse bichão. Já volto aí. A gente rodou, 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 nada de encontrar o danado do canguru. Ô bichinho difícil. Mas aí a gente voltou novamente pra região central do mapa, e olha só o que a gente encontrou. Se liga. Ah, tem o 33 só. Ele recuperou? Ele baixa muito rápido que torpou, se tu parar, ele já começa de novo, entendeu? Esse aqui é o problema do bichão, você não pode parar de injetar nele, que parou ele coisa. Olha, eu acho que não tem arco aqui na dele canal, não tem não. Vocês estão no meio do mapa? Pra restaurar a sua madeira e flint. Então, no meio do mapa, fica aí, que eu vou cortar a madeira aqui. Minha nossa. Parece que ele vem pra cima de mim. Olha, ele só pode subir pra te pegar pelo aquele lado da casinha, ver se ela não cai muito alto ainda pra ele, então só ficar de boa. Fica tirando, deixa eu ter medo que ele fica se balançando, balança tudo aqui, nossa. Vai pra um comp. Vai, H, ajuda, ajuda, H. Ele tá fugindo. Eu tô aprendendo aqui, vai morrer com esses bichos aqui. Ah, não vai dar, não vai adiantar, porque ele tá entretido com os bichos lá, ó. Ah, H, me ajuda, H. Não ataca os bichos, deixa eu montar. Matou, matou tudo. Saga, fila da mãe. Nossa senhora. Cadê ele? Bom, essa raga aqui é a deusa, meu velho, que a bicha se garante, viu? Puxa, ele tá faltando o que pra carregar, pra recuperar meu arco? Tá de viagem aí, por que não funcionou? Deve ter que tá desmontado da água pra poder recuperar. Ele tá ali, bugado naquela pedra que eu tava tirando. Caraca, ele tá fazendo um terremoto aqui, que óbvio. Nove flechas, tá acabando. Tô com 44, tô chegando aí. Sete. Continua, tô pegando a minha agora. Pronto, já tô atirando já. Seis. Ele fica com mena, ele fica com vida aí, doidão. Cadê ele? Tá pra baixo, até não dá pra ver. Tá aqui, ele tá atrás. Tá aqui. Vê onde eu vou, onde eu tô, que tu vê. Tô tão lagada, que eu não consigo nem pensar. Será que ele dormiu? Ah não, tô se mexendo ainda. Vocês tão bem no rio? Ah, não tem uma casinha. Ah, na areia preta. Tem um monte de... Rápido? Rodrigo, fica de boa aí, não atira muito não. Vai dando uma pura intervala, que eu acho que ele dormiu. Vai tá cantando música ainda. Dormiu o que? Eu tô vendo a areia preta. Tem uma casinha ali. Uma casinha no meio da água. Isso. Não, ele tá bem na casinha. Mudou de posição. Ah lá, ele tá vendo. Acabou minhas flechas. Ele foi se embaralou pra baixo. Fugiu. Vai voltar quando ele vai arrumar lugar pra subir. A vingança do gigante. Ele deve tá dizendo. Eu vou esses bichos pensar que vão morrer. Vou pegar ele. Vou lá pro outro lado. A banda viu quando bota ele no agressivo. O que que acontece? A máquina destruiu esse servidor. Vi não. Ah, eu vi. Ah, tu gravou o bagulho isso aí não. Tá com problema de clarosal. Dois gigantos. Dois. Um casal. Pra atrapalhar a nossa vida. E aí, a Nanda morreu. E a gente continuou zoando com os gigantes. Se liga aí. Você. Pô, vou você no chão. Cuidado, hein. Lá vai. Tu tá pesada. E aí, gigante. Olha eu aqui. Vem até. Não tô reclamando nada. É eu que tô pesada. Tô cheio de coisa aqui dentro. Olha eu, gigante. Olha eu que lindo que eu sou. Olha o lanche. É feio para Adel. Fazendo que nem o guarda da galáxia. É aqui. Eu sou lindo como Anish. Cuidado, Nanda. Ai, meu Deus. Oh, Deus. Não. Ai. Não. Morreu? Não. Eu não. Eu sou ninja. Você acha que... Oxe, ele fez a volta porque ele fez o Shiritu. Porque ele pegou a deca primeiro. Eu tô tentando achar a minha bolsinha. Mas eu não estou achando a minha bolsinha. Ah, ele tá vindo pra Cananda. Ele tá vindo pra Cananda. E aí, ela vem. O quê? E aí, ela vem. Eita, desbugando na pedra. Ele bugou na pedra. Ele bugou na pedra. Aproveita, corre daí. Eu vou carregar a minha bolsinha. Porque eu tô ainda morrendo. E onde tá sua bolsinha, meu Deus? É, lá perto onde eu tava. Não sei. Eu tenho que achar ainda. Com esse giganto aí, não vai dar, não. Já que ele bugou mesmo, né? Bugou. Aproveita que você saiu da poção. Eu vou ver se ele me... Tá indo. Tem que voar baixar pra ele ter seguido. Deus me livre. Ele me quer, tá vendo? Quer seu corpo nu. E tá mesmo. Opa, voltou aqui. Deixa eu tentar pular aqui. Ela tá indo atrás do bicho. Ele tá na tua frente. Aí tu vai pro ele, ele te viu. Pra onde você errou. Ah, mas é por aqui. É nessa pedra. Eu achei a bolsinha do piteiro aqui. E o outro. Nossa, ele tá bravo. Eu escondi, escondi. Eu escondi. Ele vai te achar. Não adianta não. Ele vai te aligente. Meu, meu, meu. Ah, nada. Ela deu um olé nele. Olha ela aqui. Ele foi pra lá. Essa é a melhor parte, gente. Agora tem que ver se eu acho minha bolsinha aqui. Já que ele foi pra lá mesmo. Ih, mas eu vou morrer com... Ai, piranha. Ai, meu Deus. Ih, vou morrer. Cara, gigante. Contra, ela tá me focando. Eu vou morrer de frio, gente. Tem... Tem um me focando. Aproveita aí. O azul ficou aqui. Eu não achei minha bolsinha. Você consegue achar aí, Drica? Deixa eu ver. Por acaso, é isso aqui, ó? Acho que é. Tem bolsinha, hein? Tem uma bolsinha aqui. Aqui onde eu tô. Corre. Ai, vai, porque senão eu vou morrer. Vai, corre, corre, corre. Ai, que o azul tá em mim aqui. Tá querendo comer aqui. Peguei, peguei, peguei. Essa? Me pega, me pega. Eu desisti de mim. Graças, eu peguei, eu venci. Eu venci. Venci, tu vai morrer de já. Vem pra cá, traz ela aqui, assim, ó. Cadê? Onde você tá? Ela fica... Vou jogar ela no gigante ali do lado. Tá doido. Já é a segunda roupa que eu fiz aqui. E outra coisa. Perdi dois pinteiros. Eu tô sem pinteiro agora. Ah. Ó, tem um bugado aqui na pedra. Cadê tu, bichice? Tô lá onde a gente tava domando. É tão bom voar. Aí tu tava domando lá em cima daquela ponta de pedra, mulher. É pra lá, então? Indo pro verde? Não, volta. 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 Olha. A gente tava tomando um gigante. Ah, tá aqui. Ele tá aqui, me focando. É o seguinte. Ah, eu acho que o novo vai ser muito difícil. Qual que é o nome do novo? Proto? Canguru, pra simplificar. Canguru, mas ele tem um nome que eu não falei. Procó... Todon. Procófodon. Justamente. Eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir achá-lo, porque ele realmente tá tenso a coisa, gente. Já rodamos o mapa inteiro, até agora nada. É, eu rodei, achei uns três raptors alfa... não, dois alfa raptor, né? Um carno alfa, um carno e dois gigantos. Aí quando a gente tentou matar o carno, o giganto deu a bocada em mim que ele apareceu de repente. Só que infelizmente eu não estava gravando pra mostrar pra você. Ah, treta, eu vou atentar ele, vê como ele vem doidão. As melhores tretas a gente não... Uai, o que tem ali embaixo? É você? Olha, ele vindo, ele vindo. É eu. Tentando ele, fazendo raiva. Ai, nossa senhora. Me leve. Onde você quiser ir. Bomba o marrom, dormiu, rapaz. Lá vai eu, deixa eu ver ele lá daquele negócio. Eu já digo, cheio, morreu. Eu não tô dormindo. Ela não deu, vou lá. Ela me pega aqui. Eu fui buscar ela. Eu não sei se eu fui buscar ela, eu peguei o azul e levei pra longe, né? Pra poder ir, não sei o que eu tava falando. Ela foi, demorou pra botar o bagulho, ó. Não, eu perdi meus outros itens, né? Tinha os cogumelos raros lá. Mas, fazer o que, né? Ele tá doido que eu tomei ele. Ele tá doidinho mesmo. É que eu tô sem flecha. Eu também tô doidinha pra tomar ele, sabia? Tu tem quantas flechas aí, Nandos? Aqui eu tô zerada. Eu tenho zero, né? Porque eu morri. Não, mas flecha comum. Eu tenho zero. Eu antes tinha. Eu tô com cinco narcóticos. Cinquenta, quer dizer. Porque ali no cara ali, ó. Tem uns... Narcóticos. Certo? Uns narcóticos ali na casa do vizinho ali. Tem nove flechas. Ah, tem nove flechas. Eu tenho cinquenta narcóticos. Mas não flecha. Eu não tenho flecha comum. Porque eu joguei tudo fora que eu tava pesado. Tem de que se tomar os itens que tá comigo. Que eles tão me pesando. É craftável. Tudo é craftável. Vai sair a meia oito. Vai demorar demais. Olha, e o outro? Cadê? O outro era a trinta e oito. O outro tá lá em cima, ó. Então. Tá vendo? Chamei ele pra descer ali. Vou fazer mais uma cama aqui. Ah, eu vou levar no inventário de reserva, né? Nossa, olha lá. Isso. Tá vendo? Eu tô vendo ali. Ih, ele vai descer. Ele vai cair? Não. Não, vai não. Ele tá onde? Tá lá em cima. Onde eu tô? Onde tava a cama? Isso. Sério? É. Ah, Bixi, você tá bem aí, pô. Então, acho que eu tô falando sim, não. Vocês tem que ir pra me jogar na preta. É que você tá aí? Ele tava bem ali. Por isso que ele tá desesperado. Eu tô entendendo. Olha lá. Não, eu tô vendo o azul só. Cadê o marrom? Tem um aqui embaixo, tem um lá em cima, ó. É o marrom, não é? Ele subiu, miserável. É, ele subiu. Olha lá, destruiu toda a árvore. Ele subiu, ele fazia ele descer. Vê, ele vai pular em cima de mim. Vê que treta louca vai ser agora, viu? Mas é que eu tô com pouca estamina, mas eu vou tentar ele. Traz ele pra cá. Aqui, eu aguento uma mordida, eu aguento. Eu aguento mais de uma. Não, eu tinha que pelo menos ter um bicho desse de recordação, sabe? Depois de perder o bicudinho e mais o suicida. Maicô, esse azul aí não dá, não. O azul parece que é a mulher dele, que não deixa ninguém tretar com ele. Pois é. Mas, eu acho que é, porque é macho e fêmea. Pô, você tem um casal mesmo, e era perfeito pegar os dois, porque eu já era botando o ovo do gigante pra fazer fio. Porra, já pensou? Aí depois, o seu gigante é o que? É macho? O meu é macho. E essa daí, isso daí é fêmea ou macho? E o seu, você clica em mim? Oi, oi. Nossa, bichis. Jesus Cristo. Eu tenho um dado. Ele tá destruindo tudo. Olha aqui, olha. Olha aí, olha. É um e 99 na promoção. Vire, seu miserável. Liga sem fecha. Não, eu tenho só um acróstico que tá no finzinho. Me viu, me viu, me viu. Lá vem. Gastei tudo com aquele lá, não deu certo. Ih, tá comendo. É o strike ali. Vou ficar aqui, ó. Ele vai pensar que eu tô na altura da boca dele, ele vai vir e cair. Aí já era. Lá vem, lá vem. Ah, tá querendo é comer tudo ali. Agora sim. E aí, lindão. Existe de mim, foi? E aí, lindão.